Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar do trânsito. O trânsito hoje é um dos problemas mais sérios dos grandes centros urbanos, mas também nas estradas do país. Quanto número de acidentes acontece? Quantas vítimas fatais? Por que que acontece isso? É um problema só político, econômico, educacional? Como é que o Detran trabalha essas realidades? Como é que tem sido a parceria com os vários órgãos para tentar amenizar uma situação tão caótica? Aqui em Belém vocês constatam quase que diariamente acidentes fatais ligados ao trânsito. Então nós queremos conversar. Já que é a semana, na próxima quinta-feira começa a semana do trânsito, nacional de trânsito, então é um momento de uma reflexão. A gente tem que conversar um pouquinho sobre um problema sério aqui do nosso país e aqui do nosso estado. E dá na melhor do que trazer alguém que entende do assunto, como a gente diz, né? Que está ligado à área, que trabalha no Detran, que é o Walter Aragão, que é diretor técnico operacional do Detran aqui no Pará. Bem-vindo, uma alegria tê-lo, recebê-lo aqui para a gente conversar de um tema tão importante, né? Para a sociedade atual, principalmente para os grandes centros urbanos. Bem-vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente, né? De realmente difundir, discutir o trânsito, né? Que é um assunto tão polêmico, né? Realmente. E nós estamos aqui para colaborar e realmente demonstrar determinadas situações, esclarecer a população de maneira geral, né? Realmente, porque a população é peça importante nesse processo, né? Não só os órgãos de trânsito, poder público, mas a população também tem a sua participação. Nós vamos esclarecer ao longo da nossa conversa aqui várias situações. Isso é importante. Então, vamos fazer uma panorâmica geral. Você, como estudioso do assunto, trabalhando diretamente, qual é a situação do trânsito hoje no estado do Pará? O que é que você colocaria em evidência como prós e contras, vamos dizer assim? Nós temos hoje, estava comentando, que a palavra do momento é mobilidade, né? Se fala muito em mobilidade no trânsito, né? Só que o que acontece? Nós a gente verifica muito o investimento na área de trânsito, em transporte, criação de vias e tudo, a questão BRT, assuntos que são relacionados ao quê? Nós estamos jogando, digamos, direcionando aquelas pessoas, o quê? Para aquisição de veículos, utilizar os meios de transporte, mas ao passo que a grande maioria da população, ela não observa o crescimento de maneira igual da, digamos, dos investimentos na área de trânsito, não só na parte de circulação desses veículos e transporte, né? Por exemplo, o BRT é transporte público, né? Criação de viadutos, enfim. Mas o que se observa? Faz-se esse tipo de situação, BRT, vias, novas vias e se esquece dos atores que são os mais frágeis nessa relação que é o trânsito. No caso, o pedestre e o ciclista. Nem se fala o pedestre. A lei, o código prevê que os veículos, os maiores devem preservar e dar prioridade aos menores. Então, os veículos maiores até chegar no pedestre. Então, o ciclista até vai proteger o pedestre. Então, não se observa, nesses últimos anos, digamos, o investimento de uma maneira equalitária, eu diria. Se observa muito o quê? Ou até o governo federal privilegia a questão da indústria automobilística. Hoje está muito mais fácil você adquirir um veículo, uma motocicleta. A motocicleta nem se fala, né? Nós temos no estado do Pará, por exemplo, alguns municípios que nós temos mais motocicletas até do que pessoas. Impressionante a quantidade de motocicletas. Proporcionalmente a esse crescimento de moto, nós temos o quê? Um crescimento dos acidentes de trânsito. Nós tivemos um levantamento em 97, mais ou menos o maior envolvido no acidente de trânsito no Pará, ele era o pedestre. Com o código de trânsito em 97, 98, começou um crescimento o quê? Dos acidentes com a motocicleta. E realmente eu posso lhe dizer que mais ou menos de 2004 para cá, 10 anos, a motocicleta vem em primeiro lugar no nosso estado como o maior índice de acidentes de trânsito. E não somente aqui no estado, é um modo geral no Brasil todo. E de uma maneira geral, sem dúvida nenhuma. E a gente observa o quê? Que no âmbito geral o quê? O crescimento absurdo é proporcional e há uma crítica da sociedade nesse sentido. Há muito mais pessoas tirando carteira de habilitação, muito mais pessoas... E aí é uma questão física. Nós temos muito mais veículos, motos, caminhões, ônibus, enfim. E as quantidades das ruas não crescem também de maneira. É lógico. Nós temos em Belém agora, fatalmente, nós temos grandes engarrafamentos. As pessoas questionam, ah, alguns anos atrás não tinha realmente um engarrafamento muito grande. Então realmente hoje está complicado, né? E os gestores o quê? Tem que criar o quê? Mecanismo para quê? Para que a população dê fluidez, para que a população realmente circule. A famosa mobilidade. Mas não posso colocar e privilegiar os veículos esquecendo. Quando se planeja trânsito, mobilidade, deve-se buscar o quê? Todos os segmentos. E o pedestre, que é o tema da Semana Nacional este ano, realmente, geralmente, não estou falando do Belém, estou falando de maneira geral, o Brasil. Ele é colocado em último plano. Às vezes nós temos situações de, olha, e é por onde o pedestre vai andar? Agora, o que se deve isso, Walter? Por exemplo, essa falta de responsabilidade geral no sentido que o problema vai aumentando, vai dificultando a situação, vão acontecendo esses vários acidentes, muitas vezes fatais, ou então deixando resquício pelo resto da vida, né? Traumas muito sérios. E não se faz. Não digo não se faz nada, alguma coisa se faz. Mas não se leva como prioridade, né? Como você analisa essa situação? Assim, eu diria que também, em uma parcela da população, realmente, não só os órgãos públicos, os órgãos de trânsito, tem sua parcela realmente. Mas a população também, de uma maneira geral, ela contribui para esse avanço, realmente, desse problema, dos acidentes de trânsito como um todo. Por exemplo, falando do pedestre em específico, todos temos conhecimento, todos temos conhecimento que a via do pedestre é a calçada. Só que o que se observa? As pessoas não respeitam essa via que o pedestre vai utilizar, que é a via dele que é a calçada. As pessoas estacionam sobre a calçada, né? Ou então colocam determinadas mesas, cadeiras, assim, não deixando com que a pessoa circule. Então, ela fazendo esse tipo de situação, ela vai colocar a pessoa, ela vai jogar a pessoa para o meio da rua, gerando algum tipo de acidente. Uma pessoa que se envolve num acidente, num veículo, o veículo está a mais ou menos 30 km por hora, uma colisão, vamos dizer assim, um atropelamento, um veículo mais uma pessoa. 30 km por hora, 50% ele tem de chance de não ter um problema mais sério, vir a óbito, vamos dizer assim. Agora, se eu jogo para 80 km por hora, um atropelamento, um veículo mais uma pessoa, fatalmente, a probabilidade de ela vir a óbito é muito grande. Então, a população também tem uma parcela, ela tem consciência, ela sabe. Arrisca demais, né? Ela arrisca demais e ela tem conhecimento desse tipo de situação. Muita gente, a gente pergunta assim, senhor, por que você colocou o seu carro em cima da sua calçada? A calçada é minha. Olha a questão da cidadania. Mas você não colocou em risco, olha, você não deu passagem para ninguém. Não, mas a calçada é minha e aquele lado individual. Trânsito é uma situação coletiva. Todos somos pedestres, só que a pessoa, ela coloca o seu direito individual acima da coletividade. Então, uma situação de cidadania. A população, ela colabora, de certa forma, com esse tipo de situação. E há muitas imprudências no trânsito, né? O pedestre nem se fala. Ele também tem a sua cota. Por exemplo, falando em direitos, o código, ele é claro, ele diz. Ao pedestre, se ele está a menos de 50 metros de uma passarela, de uma faixa de pedestre ou de uma área destinada a ele para a travessia, ele está na lei, no código de trânsito. Ele é obrigado a fazer uso desse meio. Só que o que acontece? Em Belém, usando como referência, as pessoas atravessam embaixo da faixa de pedestre. A gente vê aí na BR, nesses primeiros quilômetros da BR. Na BR também. Aqui na saída de Belém, as pessoas, elas têm, algumas faixas de pedestre, algumas passarelas, mas as pessoas teimam. Agora, tem um fato também de segurança. Muitas vezes as pessoas se colocam como receio. Eu acho que precisa fazer realmente esse trabalho educacional. Mas também precisa ter um trabalho de, vamos dizer, base de um modo mais geral, porque muitos colocam que esses locais que atravessam não são muito seguros. Acontece muitos assaltos. Muitas vezes é na periferia ou na saída da cidade. Então, isso é uma colocação que muito pedestre faz, não é verdade? Nós fizemos um levantamento desse tipo de situação, com uma abordagem educativa, perguntando por que o senhor não utiliza a faixa, por que o senhor não utiliza, digamos, a passarela. As pessoas mencionavam muito o fator segurança, mas eu diria para você que 70% não alegava o fator segurança. Aproximadamente 70%, 75% alegava o seguinte, ah, não, é muito alto. Eu vou me cansar. É distante. É distante. É até, ah, não, é preguiça. Ah, não, não tenho o hábito. Então, usavam esse tipo de situação. Enquanto que 25%, 30% realmente mencionavam a questão da segurança. Nós tínhamos, por exemplo, em Belém, nós tínhamos ali no entroncamento, nós tínhamos algumas passarelas. Elas foram desativadas por esse aspecto que você falou. Foi o quê? Realmente a questão da segurança. Nós tínhamos problemas de assalto, inclusive, lá. Aí já é um trabalho mais amplo. Mais amplo, que envolve uma parceria com vários órgãos. Envolve uma parceria com vários órgãos. Segurança pública, polícia militar, guardas municipais. Talvez esse trabalho de, não sei, no DETRAN junto com os outros órgãos, precisa ser, esse trabalho educativo, vamos dizer, precisa ser uma parceria maior da sociedade, não só da população civil, no modo geral, mas dos órgãos organizados, vamos dizer assim, para que tenha um objetivo. Porque a gente vê, se fala muito de educação de trânsito, mas os anos passam e muitas vezes a situação continua, não é? É, realmente eu concordo com você. Eu acho que nós estamos batendo nessa tecla de educação já há algum tempo. Nós temos no Brasil uma legislação muito rígida com relação a propagandas relacionadas a acidentes de trânsito. Nós verificamos assim no âmbito mundial, digamos, aqueles países onde, digamos, há uma forte divulgação de acidentes de trânsito, com mídias quase que diárias, então mostrando situações realmente de acidentes mesmo com óbito, não claro num determinado horário. Isso tem que ser realmente preservado, tem as crianças que assistem televisão, mas uma divulgação mais forte, realmente quando esses países conseguiram uma redução. E numa pesquisa nesses países, por exemplo, como Holanda, Inglaterra, olha, Japão nem se fala, um dos resultados foi por que diminuiu os acidentes. As pessoas mencionavam, olha, não, a campanha realmente me tocou. No Brasil, os comerciais relacionados, os eventos relacionados à educação no trânsito, ele enfoca o quê? Ah, você vai perder o seu carro, ao bem material. É, o bem material. E o código, como a gente sempre diz, a alma do código é a vida e a preservação. Então, a pessoa, olha, você vai sofrer um acidente, vai amassar seu carro, seguradora, o foco é outro, o foco é a vida. Depois, a gente falando, por exemplo, pensando aqui na região metropolitana, tanto no Augusto Montenegro, aqui, quanto a BR, nós constantemente, por exemplo, ontem eu estava voltando Mosqueira, Benevides para cá, impressionante o número de, quer dizer, nós demoramos três horas na estrada, depois o que a gente via de carro ultrapassando pelo lado de fora da, não é? No acostamento. Pelo acostamento, quer dizer, é uma coisa impressionante, você vê ônibus, vê carro e ninguém faz nada, quer dizer, esse aspecto da fiscalização também fica muito a desejar, não é, não? Fica, fica. E, para você ter uma ideia, você falou, você tocou num ponto muito importante. Como estamos na Semana Nacional de Trânsito e o pedestre é o foco, as pessoas desconhecem isso. Mas o que acontece, nas vias rurais, como são conhecidas as rodovias, a calçada, vamos dizer assim, a área onde o pedestre vai andar é no acostamento. Então, se a pessoa tem esse tipo de conduta, andando com o veículo, ônibus, né? E velocidade, né? E com uma certa velocidade. É similar a você aqui no centro urbano usar, andar por cima das calçadas. Então, por isso que é uma infração gravíssima, né? Quinhentos e poucos reais, né? Ponto na carteira, sete pontos na carteira, ela é gravíssima. Com os nossos amigos da Polícia Rodoviária Federal, a gente menciona realmente que é um trabalho realmente desigual. Porque a quantidade de pessoas que sabem disso, que desrespeitam usando aquela área, é tão grande, como você falou. Eu fiquei impressionado ontem. Chega a se formar realmente uma outra via, praticamente, ali. É, exato. Quando a pessoa toma esse tipo de atitude... Quando a gente tem gente esperando o ônibus, tem que sair às pressas. Quando a pessoa toma esse tipo de atitude, ele não deixa mais o pedestre circular. E ele impede um outro fator aí. Os veículos de segurança, de ambulâncias, por exemplo. Veículos da própria polícia. Aí depois a pessoa acontece um acidente, ela está acionando uma ambulância, um carro de polícia, o que é que seja, e não chega porque não tem por onde passar. A área vai ser ali pelo acostamento, que é uma área de escape. O pedestre não tem por onde andar. Ele vai andar por onde? Fatalmente, ele vai andar no meio dos carros, sofrendo o risco de sofrer um acidente. E lógico que nessa soma aí, carro mais pedestre, ele vai sofrer as consequências. Só para entender melhor, esses carros, polícia, ambulância, podem passar em casos assim, porque situações extremas... Isso, situações extremas, elas estão em chamados de emergência, elas devem passar. A própria legislação prevê isso. Ela vai com serem ligadas, luzes, buzina, e ela vai em uma velocidade também de segurança. Ela também não pode, também, de uma maneira absurda e muito veloz, até porque ali é uma situação de emergência. Então, é possível. Isso pode ser feito para reverter situações como essa. Por exemplo, a fiscalização seja mais atuante para que esses motoristas sofram algum tipo de punição para não se tornar uma normalidade. Se não acontece aquilo que as pessoas dizem, os outros fazem, eu faço também. Aí passa essa ideia de impunidade de um modo geral. Aí já estamos no aspecto da Brasil, de uma maneira geral. O Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura nesse sentido. Como você bem falou, a gente escuta muito isso no trânsito. Se ele faz, por que eu não posso fazer? Eu vou ficar aqui parado, esperando, eu posso que eu possa por aqui mais rápido. Então, há uma inversão de valores aí na população, dos assuntos mais diversos. Fila de supermercado, fila de banco, não dar prioridade aos idosos, não sentar no banco do ônibus, de uma maneira geral. E o trânsito também não poderia ter a sua parcela nesse sentido. Como a gente discute nos órgãos de segurança, Polícia Federal, DETRAN, órgãos municipais, por mais que a gente coloque um agente de trânsito a cada 2, 3 metros, não vamos conseguir acabar com todas as infrações. Por isso que a gente está conversando nesse sentido. É importante o papel da população na questão da conscientização. Ela sabe que ela é errada, só que ela privilegia a sua necessidade individual ao passo do que o trânsito é um espaço democrático, é um espaço para todos. Então, não vai conseguir. Nós temos uma inversão bem simples de você entender, até dos nossos telespectadores entenderem. É por isso que a fiscalização é importante. Ela é importante. Porque se a lei é colocada em prática, o pessoal diz, não, é lei, mas ela não é colocada. Porque existe também essa tendência, né? Como é que uma lei não é colocada em prática? Um desvirtuamento completo. Ela deve ter sua efetividade, ela deve realmente cobrar, né? Mas, por exemplo, o Código de Trânsito tem um tripé que a gente chama. O primeiro é a educação. Está em primeiro lugar. Deve ser bem difundido. Eu devo explicar para a população. Você não deve ter esse tipo de comportamento. É igual um pai que educa o filho. Ele não pode cobrar uma postura de um filho, digamos, se ele não o educou, não o orientou com o procedimento correto. Então, essa é a ideia. Eu educo, eu o oriento. Depois que eu o oriento, eu tenho um trabalho de engenharia do trânsito, que é o quê? É a questão que nós estamos falando. Criação de vias, passarelas. Eu dou estrutura para que aquele trânsito possa fluir. E, em terceiro lugar, mas não menos importante, mas somando-se aos demais, o trânsito. Ah, fiscalização, perdão. Então, nós temos o tripé do Código. Educação, engenharia de trânsito e fiscalização. Esses três contemplados, eles conseguem gerir um trânsito seguro. Mas não adianta, né? Esses três estarem bem alinhavados, com força total, se a população não tiver a sua parcela de colaboração. Não tiver a consciência. Não vou fazer, porque eu vou colocar em perigo a outra pessoa. Olha, é bem comum o cinto de segurança. É um exemplo bem comum o cinto de segurança. A pessoa, eu vou, você vai me dar uma carona. Você me dá uma carona, aí você vai dirigir, eu vou ao seu lado. Usando nós dois de exemplo. Aí você diz assim para mim, olha, Walter, coloque o cinto de segurança, senão eu vou pegar multa. Você não diz a mim assim, olha, coloque o cinto de segurança, porque é mais seguro para você. Você sabia que 70% dos acidentes poderiam, de vítimas fatais, poderiam ser, digamos, revertidos, o quadro, a pessoa não ia a óbito, se ela tivesse com o cinto de segurança? No banco de trás, nem se fala. As pessoas dizem, não, no banco de trás é só na estrada. Não existe isso. O código é claro. Cinto de segurança, todos os, são cinco pessoas no veículo, condutor e mais quatro passageiros, todos com o cinto de segurança. Dentro da área urbana, da área rural, mas as pessoas não utilizam. Então é uma inversão. Olha, tem guarda ali na esquina. Não fala ao celular. É isso que eu estou dizendo. É uma inversão. É uma inversão de valor. O que nós estamos colocando e privilegiando? A multa. Não vou pagar essa multa. Ou então, bem comum, estou no sinal de trânsito, aí eu olho, poxa, estou atrasado por um compromisso. Não tem nenhum guarda. O que a pessoa faz? Ela atravessa. Nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos. É importante, eu tenho a impressão, você que está nos acompanhando, fazer uma reflexão. O que é que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer a diferença para que a realidade no trânsito não seja como é atualmente? Espero por você daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com Walter Aragão, que é diretor técnico operacional do DETRAN. Nós estamos falando um pouquinho da realidade do trânsito, né? E o tema que você dizia que o tema da semana desse ano é o pedestre, quer dizer, a valorização do pedestre, dentro dos deveres que ele deve realizar. Como é a situação? A questão, por exemplo, tem faixa de trânsito, o carro deve parar, muitas vezes isso não acontece, é uma situação muito paralela. Ou então, em relação ao ciclista. O ciclista tem poucas vias que eles podem, né? Muitas vezes tem ruas aqui sem acostamento, sem, né? O que é que está sendo trabalhado para isso? Muitas vezes, justamente, o ciclista também anda na contramão, né? O que a gente vê, a gente se sente atropelado, esperando o ônibus, quando pensa que não, passa um ciclista que vai em direção contrária e a pessoa não vê, quer pegar o ônibus. Quer dizer, todas essas confusões que existem atualmente, o que é que tem sido feito para reverter a situação dessa? Olha, o DETRAN, através da sua coordenadora de educação, ela tem feito um trabalho, realmente, para divulgar esse tipo de situação, no caso, para esses, digamos, os mais frágeis no trânsito, no caso, pedestre e ciclista, né? Como você bem mencionou, o ciclista, perdão, no código, é bem claro, o ciclista que deve andar no sentido dos carros. Em regra, ele anda ou na ciclovia ou na ciclofaixa, o que tiver disponível ele. Não havendo, ele vai andar no bordo da pista, que a gente chama próxima calçada, no sentido dos carros. E ele deve respeitar o sinal, e como ele é maior que o pedestre, ele deve respeitar o pedestre. Aquela essência que o código menciona, o maior protege o menor, até chegar ao pedestre. Olha aí, ciclista! E é o que a gente observa, realmente, isso. É bem comum, nós temos índice de atropelamento nas paradas de ônibus, que as pessoas vão se direcionar ao ônibus, e aí, lá vem uma bicicleta na contramão. E a gente verifica isso, por exemplo, no centro da cidade. Quando você para, tenta conversar com esse ciclista, ele disse que ele nem sequer sabia disso. É aquilo que nós falamos ainda há pouco. Como eu vou cobrar de um cidadão, se eu não o eduquei, se eu não o orientei? A lei, o código de trans, ele dá obrigações para o pedestre e para o ciclista. Mas tem que ter essa divulgação. Nós tentamos, por exemplo, no DETRAN, fazer uma divulgação nas escolas, nas empresas. Nós temos uma semana cheia nesse tipo de evento. As pessoas oficiam, fica até aqui, digamos, essa situação, para que quem tiver algum tipo de empresa, comunidade, grupo, que queira algum tipo de palestra, algum tipo de orientação ao DETRAN, o DETRAN Pará está inteira à disposição. A pessoa oficia o DETRAN, a direção geral, ela solicita palestras educativas em escolas. Então, nós temos uma vasta programação com técnicos, e é direcionada para aquele público. Por exemplo, empresas privadas que têm uma frota grande de motoristas, motociclistas, enfim, e pedem palestras educativas. Nós vamos lá fazer esse tipo de trabalho. Em escolas particulares, em escolas públicas. E é custo zero, realmente, para quem, para o solicitante. Nenhum DETRAN se satisfaz com essa solicitação. Acontece, as pessoas chamam. Chamam, chamam mesmo. Nós temos um trabalho muito bom, como o Tuchão mencionando. Por semana, nós temos uma escala de escolas. Às vezes, não conseguimos nem atender, em virtude da grande demanda. Agora, com o foco da Semana Nacional, a gente teve que dar, digamos, um tempinho. Olha, vamos só aguardar a Semana Nacional passar, porque nós estamos com as atividades internas, mas nós sempre estamos inteira à disposição. E também fica aqui, para os telespectadores, quem quiser, realmente, o DETRAN está inteira à disposição. Sindicatos, que é importante. Sindicatos, das mais diversas categorias. E o DETRAN sempre, e é gratuito, o DETRAN está lá. É o papel do DETRAN fazer esse tipo de situação. E assim como os demais órgãos, mas falando especificamente do DETRAN, estamos lá à disposição. E o DETRAN realmente é um mecanismo, já que, infelizmente, ainda não está ainda na grade curricular, a questão do trânsito. As pessoas têm que... Nós temos que buscar, quem quer estudar um pouco de trânsito, tem que correr atrás dessas informações, ainda falta, realmente, aquela divulgação. Então, nós temos um trabalho voltado, o quê? Para o foco do pedestre, do... Perdão, do motorista do amanhã, que é aquele que é aquela criança. É muito mais fácil você educar uma criança. Trabalhar desde cedo, né? Desde cedo, porque você vai formando aquela pessoa. Agora, na hora de tirar, por exemplo, tirar a carteira, tirar a carteira de habilitação, né? Quais são os requisitos principais, vamos dizer assim? Porque muitas vezes, você falou da moto, né? O número de moto, de acidentes com moto. A pessoa é só ter uma moto e aprender a dirigir rapidamente e tiram a carteira e anda. Aí a gente vê, anda sem capacete, cortando o trânsito, né? Os carros de uma forma irresponsável, muitas vezes. O que o Detran leva em consideração na hora que esse novo motorista, vamos dizer, surge na praça? Que começa a dirigir, começa não só de carro, mas também, principalmente, de moto, que acontece tanto. É, infelizmente, essa legislação, ela é nacional, né? E por que eu digo infelizmente? O Detran, no caso do Detran, em específico, ele é um órgão executivo. Então, nós estamos obrigados a seguir essa legislação no âmbito nacional. Então, ela estabelece 18 anos de idade, ser alfabetizado, né? Ter, digamos, capacidade física e mental, né? Para dirigir. Então, são requisitos simples. Sim, gerais. Muito gerais. Muito gerais, 18 anos de idade, né? Porque responde criminalmente, por isso 18, não 16, as pessoas perguntam muito isso. Por quê? Ele é atrelado à maioridade penal, que é 18 anos. Por isso que só pode se habilitar com 18 anos. Com 18 anos, certo. Então, o que acontece? Então, eu sou um dos maiores críticos com relação à formação do brasileiro, de maneira geral, se é nacional, a legislação nacional, ela estabelece esses requisitos simples. E a própria formação em si, no nosso entender, de uma maneira geral, o Brasil, entendemos que ela é muito aquém, né? Como você mencionou, rapidamente, a pessoa, dois, três meses, o Estado, outorga ele uma carteira, está aqui, você está com condições. E as pessoas perguntam muito isso. A primeira habitação é a permissão para dirigir. As pessoas perguntam muito no Detran, essa permissão para dirigir, eu posso dirigir, eu posso ir, eu posso pegar a estrada, eu posso sair do Estado? Essa carteira, essa permissão, ela deixa a pessoa, ela pegou a carteira hoje, por exemplo, categoria B, veículo pequeno. Se ela der conta, ela vai daqui até o Rio Grande do Sul e volta. Pegou hoje a carteira, será que com dois, três meses, essa pessoa já tem condições de pegar esse trânsito, ir nas estradas e até, por exemplo, o Rio Grande do Sul e voltar? Assim, nós entendemos já na área técnica que é muito frágil a formação do brasileiro, de uma maneira geral. Deveria ser muito mais rígida, mais cursos, né? Isso é um trabalho que vem de Brasília, com relação à legislação, para criar mecanismos para torná-la mais rígida, também as próprias autoescolas, que são formadoras, elas também devem, elas crescem junto com a legislação. Deveria ter normas muito rígidas para essas autoescolas, para poder a pessoa, quando fosse tirar a carteira, seguir-se um certo, uma certa caminhada, vamos dizer assim, para poder chegar até a carteira. A pessoa, ela preenche os requisitos. Às vezes acelera o processo. É, ela vai, dois, três meses, ela já está, é dado a ela, o Estado otorga ela, você pode dirigir. E estar aí na rua, disputando espaço com os demais, né? Cometendo situações de irregularidade, como você falou, sem capacete é bem comum. Muito comum. Em Belém, é complicado você, me espanto de ver três, quatro numa moto. É. Né? uma irresponsabilidade até do pai, deixar uma situação como essa. Uma vez, numa escola aqui em Belém, em particular, vivenciei uma situação bem assim, eu fiquei imaginando a formação da criança. O pai vinha trazendo a criança, a criança na garopa da moto, e tinha um cartão na placa da moto. A criança estava sem capacete, e o pai com capacete. Aí, eu só vivi, eu estava um pouco longe, se eu tivesse a oportunidade, eu ia perguntar para ele, olha só, é sua filha essa pessoa? Ele só colocou, ele está de capacete. Quer dizer, o individual, mais uma vez. Aí eu fiquei, será que a sua filha, será que é parente dele, quem quer que seja, e aquela pessoa, é uma criança, deveria ter menos de dez, aproximadamente dez, nove anos, alguma coisa assim, sem capacete, e a preocupação dele, colocar o cartão na placa para não ser identificado naquele que nós falamos ainda há pouco, não pegar a multa, e colocando em risco a vida daquela criança. Ele, ou seja, coloca... Quer dizer, o valor da vida está colocado de lado, o valor da vida está em segundo plano. E se fosse... A questão da multa, ela é, vamos dizer, graúda, quer dizer, consistente, que faz a pessoa se assustar em relação a... Fora o aspecto, porque você disse, tem o aspecto educacional que é a prioridade que deveria ser. Mas o aspecto, quando já a situação está construída, vem uma multa, acontece qualquer situação dessa de trânsito. É uma multa que ajuda a pessoa a raciocinar ou uma multa simples que a pessoa vai e já recomeça fazendo tudo errado novamente? É, nós temos multas que variam de R$53,00 até praticamente R$2.000,00, que é a mais gravíssima, que é a questão da embriaguez. O que acontece? A gente tem observado que as pessoas que cometem determinadas infrações e elas são punidas, que de certa forma a multa é uma espécie de fator educacional, digamos, é um meio de educar, olha, está fazendo errado, está aqui a sua punição. A gente observa que as pessoas diminuem realmente, e não são todas, não é uma maneira geral. mas de uma maneira, digamos assim, em quantitativo maior, as pessoas não voltam a reincidir na infração. Elas, poxa, olha, eu cometi algo errado. Elas têm, então, esse fator educacional. Atingimos a nossa meta que é não faça isso. Agora, o que acontece? Para você ter uma ideia, nossos telespectadores, a legislação está congelada o valor das infrações há muitos anos. Pois é. Então, praticamente, salvo engano, 2 mil, salvo engano, são os mesmos valores. Então, se questiona que o brasileiro, isso já no âmbito nacional, o brasileiro não tem um poder aquisitivo alto. Então, por isso que não se majora as infrações. Nós temos um aumento agora da bebida, que passou de praticamente mil reais para 2 mil, dobrou. Mas em virtude do quê? Da questão da lei seca e o grande índice de acidente com a bebida. Voltou a acontecer, né? Voltou a acontecer. Até outra vez, quando nós nos falamos aqui no Diálogo Aberto, você veio falar justamente sobre a caminhada da lei seca e se falou que a lei seca nos primeiros anos tinha coibido um pouquinho, tinha diminuído. Mas depois, essa questão da fiscalização que diminui, aí o pessoal volta novamente. Nós estamos, no primeiro momento, ela deu um boom, realmente. Nós tivemos uma redução de acidentes de trânsito e depois, realmente, a população vendo... No primeiro momento, a grande população entendia que a lei seca proibia de beber, o que, na verdade, nunca foi. Ela proibia de beber e dirigir. Se a pessoa quiser, ela bebe quanto ela entender corretamente, mas não pode realmente dirigir um veículo logo em seguida. Então, no primeiro momento, houve uma redução de 30%, foi realmente muito bom, mas foi realmente com a dificuldade, como nós falamos, a dificuldade da fiscalização está em todos os lugares, a escassez de recursos humanos, materiais também, de certa forma, em alguns órgãos, no Brasil como um todo. Aí a população começou a voltar, a questão não acontece nada. nós temos, por exemplo, Rio de Janeiro, que a referência tem mantido um trabalho de governo, não é forte, tudo. Então, tem buscado parcerias com as outras entidades, inclusive troca de experiência com demais detrans para tentar difundir, mas aí entra naquilo que nós estávamos falando há pouco. A população sabe, ela tem conhecimento que é errado, mas ela continua fazendo porque não vai, ah, não vai acontecer comigo, vai acontecer com a pessoa. Nós temos um dado interessante com relação à bebida, falando do pedestre, puxando, puxa para o pedestre. Isso no Brasil, 90% das pessoas que foram, pedestres, que foram vítimas de acidentes e vieram a óbito, olha só, ingeriram bebida alcoólica. Então, a lei seca, o pedestre, olha só, o pedestre, ou seja, 90% dos que morreram no trânsito, no Brasil, em algum, antes, ingeriram bebida alcoólica. A lei seca não atinge o pedestre, ela é para o condutor de veículo automotor, infelizmente, mas olha só, a pessoa ingere bebida, depois ela vai andar nas estradas, no meio urbano, que seja, ela perde sua consciência temporária, olha o mal que a bebida faz, e ele vem sofrer acidente, então, 90% é um índice muito alto, muito alto, quase que todo mundo, ou seja, de cada 10 pessoas, pedestres no Brasil, que morrem vítimas de acidente de trânsito, pedestres, 9 ingeriram bebida alcoólica, antes. Se a gente fizesse a soma de pedestres com as vítimas fatais de motorista e ciclista, quer dizer, fica um número, é uma guerra civil, são 35, 40 mil pessoas que morrem quase anualmente vítimas de trânsito, é um problema sério mesmo. E eu sou um dos questionadores desse número, no meu entender, esse número é muito maior do que isso aí, porque o que acontece, esses índices são daquelas pessoas que quando, por exemplo, a perícia chega, a polícia vai ao local, olha, morreu, vítima de acidente. Então são essas pessoas que contabilizam, 40, 45 mil, 50 mil anual. Agora nós temos várias pessoas que acontece o seguinte, elas sofrem um acidente, elas são levadas ao hospital e ficam lá 30, 40 dias, 50 dias, e depois elas vêm a morrer. Nessa estatística, por isso que eu entendo que ela não é, ela não é exata. Não é real. Ela não é real. 40, 50 mil são aquelas que morrem no local do acidente. As que vão, nós temos casos que nós acompanhamos aqui em Belém que a pessoa veio morrer dois anos depois. Ela sofreu um acidente de moto, ela se envolveu, ela se envolveu no acidente de moto, ela foi hospitalizada, aí ela ficava saindo e voltando, saindo e voltando do hospital, ela gozava de plena saúde. Quando ela se envolveu nesse acidente, salvo engano, quase dois anos ela veio a óbito. Ela não entrou como vítima de acidente de trânsito. Ela entra como outra estatística, pós-traumatismo, enfim, aneurismo, alguma coisa nesse sentido, eu não recordo nesse caso em específico. Mas olha só, por isso que eu entendo que esse número, como a gente diz no popular, é furado, não bate, essa conta não bate. É como se, por exemplo, você tenha uma ideia, se todo dia caísse um avião, um Boeing desse, de 190 pessoas, todo dia. Quando acontece uma tragédia dessa, aí aquela comoção, mas é mais ou menos o que morre todo dia no Brasil. Todo dia. E o que está se fazendo, realmente? É isso, essa é a pergunta. O que está se fazendo? O que está se fazendo? E qual deveriam ser, na tua opinião, as prioridades em relação a isso? O que é que deveria levar, por exemplo, o Detran, o que é que deveria levar mais como prioridade? O ciclista, esses vários setores, essas várias situações, quais deveriam ser as prioridades para a gente reverter um quadro de, como eu disse, de guerra civil? É uma guerra, é uma guerra, né? Fazendo uma comparação, a guerra do Vietnã matou um número absurdo de pessoas, mais ou menos 40, 50 mil pessoas, numa guerra que durou, salvo engano, um pouco mais de 10 anos. Ao passo que no Brasil, por ano, morre praticamente o que morreu na guerra do Vietnã, que foi uma guerra. Na guerra, a pessoa sai, pega uma arma e vai para matar alguém. Mataram ou morrer. No trânsito, no Brasil, praticamente não estamos assim. Você pega a chave de manhã, se despegue da sua família e olha, eu vou para a guerra. Será que eu vou voltar? É absurdo que nós estamos. Então, realmente, tem que ser trabalhado políticas públicas. A palavra do momento, mobilidade, sim, sem dúvida, deve ser investida em transporte público. Educação, engenharia, o tripé do código deve ser fortalecido. Um trabalho forte, realmente, de educação. No meu entender, a salvação para isso tudo realmente é o investimento em educação. Para mim, realmente, é o essencial. Você investir no motorista do amanhã. E no motorista de hoje, forte mesmo, não só realmente de maneira incipiente, de maneira bem simples. É, porque tem que ser uma formação que mude a mentalidade, que crie uma mentalidade nova. Por exemplo, a gente lembrando a questão do cigarro, as campanhas publicitárias do cigarro foram fortes e reverteram um pouquinho a situação. Isso. Não é que completamente reverteu, mas o número de fumantes diminuiu bastante, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu entendo. Por causa das campanhas. Eu concordo com você. Eu acho que tem que ser realmente nesse tipo de... Vamos fazer um outro tipo de guerra, uma guerra contra o acidente de trânsito. Realmente com campanhas fortes, realmente de educação, realmente ir nas escolas, fortalecer a fiscalização, criar uma mobilidade segura para todos, com vias. Por exemplo, os países desenvolvidos como Holanda, Inglaterra, os acidentes com pedestres são bem menores, porque lá ciclovias, ciclofaixas, passarelas... São respeitadas. As pessoas respeitam, e tem o fator cultural, como você falou ainda há pouco. Por exemplo, aqui em Belém, se você tem um sinal, aí o sinal está vermelho para o veículo, aí a pessoa começa a atravessar. Se o sinal abrir, em Belém, se o sinal abrir, e você, pedestre, está no meio da faixa, pode ter certeza, ou você poderá ser atropelado, ou corra, porque ninguém respeita, e o código é claro. Ele é bem claro, se você estiver pedestre atravessando a faixa sinalizada, semaforizada, e o sinal abrir, os veículos devem reparar e esperar que você conclua o seu direito do pedestre. As pessoas não observam. Aqui em Belém, se o sinal abriu, a pessoa sai correndo, ou ela vai ser atropelada. Porque as pessoas, aqui, com falta de respeito, começam a buzinar, sai da frente, não sei o que. Mesmo as faixas de pedestres não são respeitadas, mas nós vamos conversar no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar, beber uma água, tomar um cafezinho, e volta para o terceiro bloco do Diálogo Aberto. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o Walter Aragão aqui do Detran, sobre a situação do trânsito. O que a gente pode fazer, cada cidadão pode fazer, mas também os órgãos competentes, toda a sociedade mobilizada, para reverter um quadro tão grave que é a situação da violência do trânsito de um modo geral. Muitas vezes a gente vê acidentes que acontecem, Walter, por causa de distrações. Por exemplo, a questão de estar falando no celular se tornou tão comum que até motorista de ônibus você vê aqui em Belém, mas nos grandes centros, dirigindo, atendendo o celular. Ou então a pessoa se distrai porque vai mudar o som ou vai mexer em alguma coisa. O que pode ser feito também em relação a isso? Como é que a pessoa pode estar atento a não cometer essas pequenas irregularidades que podem ser fatais? Por exemplo, no transporte público no ônibus, o cidadão que identificar esse tipo de passageiro que identificar essa situação, ele pode anotar a placa do veículo, no caso de Belém, fazer uma denúncia, uma reclamação na ouvidoria da CEMOB, que é a secretaria que cuida do trânsito, a gestão do trânsito em Belém, e há uma sanção para aquela empresa e para aquele motorista. Isso já não é a lei de trânsito, já no caso é a questão da lei de transporte de Belém. Acredito que vários outros municípios que não estão assistindo também já administram no seu trânsito, a gente tem também esse tipo de situação. Nós fizemos um, nós temos um, acompanhamos um estudo no âmbito nacional que quando a pessoa, ela fala o celular, ela perde em torno de 70% da sua concentração. Então, ela perde, aí ela pode estar suscetiva a um tipo de acidente. E dependendo da notícia que venha, da informação que chega... Por isso, da proibição de usar o celular. Agora, um dado mais alarmante, quando você, agora com redes sociais, celular, smartphone, a pessoa que fica conectada o tempo todo, não pode mais viver sem aquele barulhinho, lá está chegando mensagem, está chegando informação. O que acontece? Já esse tipo de situação, você perde 93% da sua percepção, da sua noção de espaço. Olha o índice, você perde quase 100%. Então, um segundo no trânsito que você perde, olhando o seu celular uma mensagem que chega, você... Até você, por exemplo, frear e reduzir o seu veículo, você vai... quando você frear o seu veículo, até ele ir a zero, ele tem uma frenagem aí que vai, varia de 100 a 300 metros. Então, um, dois segundos que você para para olhar, você vai, com certeza, causar um acidente. E se você estiver com uma velocidade maior, maior será a sua frenagem, pior será o seu reflexo. Nem se fala nas estradas, né? Onde se imprima uma velocidade maior, maior, aí o acidente, tanto que não é à toa que nas estradas... Ou na moto, o que acontece isso? Na moto nem se fala, que já nasce com equilíbrio, Tudo é equilíbrio. Então, nas estradas, onde se vê o grande número de... Tanto que nas estradas, os acidentes são de maiores proporções do que na área urbana, porque em regra, na área urbana, você vai com uma velocidade um pouco mais moderada, acompanhando a sinalização. E também o próprio trânsito dificulta uma circulação mais rápida, né? Agora, o que acontece? O celular, enfim, ele deve ser utilizado com moderação. As pessoas não têm o hábito... Perdão, têm o hábito de ficar utilizando, estarem conectados a todo momento. É uma infração de trânsito. Mas a preocupação nossa não é a infração de trânsito, em si os acidentes. No Brasil, ainda não há uma estatística de resultados de acidente relacionados à utilização de mensagem celular. Mas olha como o Brasil está atrasado com relação aos demais países. Enquanto nós, aqui no Brasil, estamos ainda privilegiando propagandas comerciais, divulgação educacional para uso e o cinto, uso de capacete, situações realmente bem primárias, vamos dizer, no trânsito, nos Estados Unidos, por exemplo. Hoje a campanha é forte o quê? Não tecle, não passe mensagem pelo celular ao dirigir. Ou seja, já estão no segundo momento, no segundo estágio. Os países desenvolvidos estão nesse estágio. E o Brasil é um dos maiores consumidores de smartphone e redes sociais. Realmente, ou seja, olha esse contrassenso aí. O Brasil está até na frente, salvo engano. Acho que acredito até perca para os Estados Unidos. mas é um dos países que mais se faz esse tipo de utilização de equipamento e as pessoas continuam e os acidentes acontecendo. Há um estudo nacional em andamento, ainda não há um resultado, mas no final sobre essa situação, mas o primeiro dado já saiu, que é um estudo científico. Você perde 93% realmente da sua capacidade, sua cognição, seu sentido de direção e tudo, com a ingestão, perdão, com a utilização de celular. E com moto nem se fala, aí realmente quando tudo se começa com equilíbrio na moto, um segundo pode ser fatal. E tem notado que tem crescido essa questão. Tem crescido. Essas campanhas, vocês falavam que já existe toda uma caminhada em relação à campanha há vários anos, mas está surtindo efeito? Porque a gente vê, por exemplo, esse ano, segundo os números, o número de mortes de acidentes que aconteceu é maior do que os dois anos passados. Significa que vai, a coisa volta, vai e volta, quer dizer, os resultados têm sido... O que é que deveria ser feito desse tipo de campanha para que mudasse realmente? É uma massificação realmente. Deve ser massificada a questão educacional. Como nós comentamos ainda há pouco, realmente, o governo investe, digamos, no mercado, automobilístico, venda. Hoje em dia, você compra uma moto por um real. Ao final, você paga 50 motos, mas a facilidade está tão grande para você ter um veículo no seu nome. E tem muitos casos, por exemplo, no interior do Pará, que a pessoa tem moto, como você falou ainda há pouco, ela tem moto, mas depois que ela vai aprender, a lei não proíbe da pessoa adquirir um bem nesse sentido, não sendo abiditado. E muitas vezes, compra a moto e não compra o capacete. Aí o capacete deveria ser... Deveria ser uma coisa, não é? Deveria ser uma coisa atrelada a outra. Atrelada. Há, digamos, estudos, há pessoas que querem, no aspecto, digamos, na legislação, tornar obrigatório para você comprar um motocicleta, você deve se apresentar habilitado, e não só habilitado, de uma maneira geral, habilitado na categoria A para dirigir essa moto. Então, é um trabalho realmente muito complicado, porque não há uma solução mágica para o trânsito. Vamos falar da semana do trânsito, né? Proteção e prioridade do pedestre. O que é que o Detran aqui do Pará vai realizar durante essa semana? Como a população pode se envolver mais? O que é que você diria em relação a isso? Olha, com relação à semana nacional, ela é instituída em lei. Ela é instituída em lei, o próprio código estabelece que entre 18 e 25 de setembro a cada ano, deve ser o órgão... Ele tem... Todo ano ele tem, digamos, uma mensagem, um tema foco. Claro, não pode esquecer os demais, como bebida, capacete, enfim, cinto de segurança e os demais. O uso da cadeirinha para as crianças, mas sempre há algum prioritário. Este ano, o tema é o pedestre, que é o mais frágil na relação do trânsito. Então, o Detran este ano vai fazer um ciclo de palestras, que será, inclusive, no Detran, Augusto Montenegro na sede, com várias palestras técnicas. Vamos ter técnicos de Brasília, do Denatran, da Organização Mundial de Saúde, técnicos do Pará, que relacionados a CESP, a SESMA, técnicos da área de trânsito, psicólogos de trânsito. Então, é uma vasta programação. Eu convido a todos a participar. Todos podem participar. Todos podem participar. No auditório do Detran, Augusto Montenegro, é gratuito. Tem horário. Começa às 8 horas e termina meio-dia. Começa dia 19, sexta-feira, e se estende até o dia 25, com uma série de palestras. A pessoa que quiser saber quais as palestras, ela pode entrar no site do Detran, visualizar. Não precisa fazer agendamento prévio, basta que ela compareça. e lá vão ser discutidos vários temas relacionados ao trânsito. É lógico que o foco é chanel pedestre, mas a pessoa pode ir lá, discutir, levar a sua opinião. A sociedade é peça importante, realmente, para colocar a sua situação, expor. Lá nós vamos ter técnicos das mais variadas áreas que vão poder esclarecer determinadas situações, perguntar, questionar, levar ao problema da sua comunidade, da sua sociedade. Infelizmente, não conseguimos fazer uma coisa mais ampla, mas como eu mencionei, nós temos um trabalho já corriqueiro. Aqui, por exemplo, aquelas cidades que sentem a necessidade de um trabalho mais forte de educação, aqui em Belém, no interior, empresas, grupos comunitários, enfim, elas podem, não só, não pode se restringir só na Semana Nacional. Ela é só realmente... A Semana Nacional deveria ser uma motivação para que durante todo o ano, se aprofundasse essa realidade. Correto. Então, nesse sentido da Semana Nacional, ela é para realmente tocar a todos. a preservação da vida, tocar o pedestre, não só com relação ao pedestre em si, mas ao condutor de veículo, ao próprio poder público. Poxa, eu estou fazendo a minha parte como poder público para garantir a circulação dessas pessoas na via. Estamos aí nas eleições, então, realmente, os políticos também devem direcionar, pensar para o pedestre, para todos, realmente, um trânsito seguro. Então, a Semana Nacional, o intuito é esse, realmente, é levar o assunto, a discussão, todos são peças importantes para quê? para difundir, discutirmos, como eu falei, ainda há pouco, não tem uma fórmula mágica para realmente você acabar com os assistentes de trânsito. O que se observa nos demais países é o quê? Fortes campanhas educacionais, mobilizar a sociedade e o fator da conscientização, a pessoa realmente privilegiar o coletivo. Quando ela coloca o coletivo em primeiro lugar, nós vivemos em sociedade de maneira muito boa. Quando você se coloca à frente da coletividade, nos mais variados assuntos, se o trânsito não fica atrás, aí nós vamos ter um caos no trânsito. É por isso que é importante, né, essa reflexão que a gente está fazendo, por isso que a gente quis convidar o Walter do Detran para conversar sobre isso, que é tão importante como a gente pode trabalhar, nós como sociedade civil, você que está nos acompanhando, para reverter uma situação dessa, porque a gente tem notado que passa os anos, aí vem, ou quando é a questão da lei seca, aí melhora, depois piora novamente, ou o trânsito, melhora um pouquinho, depois piora, quer dizer, um vai e vem, sem fim, que precisaria também esse trabalho de conscientização, mas também de fiscalização, né, eu estava citando, que eu estava voltando de Benevides ontem, mas eu vi que tinha pouca fiscalização, então era normal, eu acho que durante todo o trajeto eu vi só um local de fiscalização, uma equipe de fiscalização, quer dizer, então é um trabalho que precisa também, que envolva todos os setores para que as coisas aconteçam, É, porque temos aquela situação, né, as pessoas, elas sabem que estão erradas, né, e ela acaba fazendo, porque ela, como você falou, olha, não tem ninguém, eu vou fazer, todos estão fazendo, eu vou atrás, né, mas se nós colocássemos na, poxa, não, eu vou, eu realmente vou respeitar, vou colocar a coletividade à frente, não vou me colocar em primeiro lugar, e se ela respeitasse, nós não teríamos esse tipo de problema, se eu não me engano, ontem nós não tivemos nenhum problema, né, nesse trajeto que você mencionou, né, mas em virtude do grande fluxo, né, talvez, eu não sei, terei que verificar o que foi que aconteceu para ter essa movimentação muito grande, talvez não tenha sido, os órgãos gestores não tenham se preparado para essa, para essa movimentação, mas, como eu mencionei, não adianta colocar um agente, uma viatura a cada esquina, que as pessoas vão continuar fazendo, porque elas associam, quando aparece, não faz, quando é, é, quando aparece, os redutores de velocidade ajudaram também a diminuir acidentes naquela área ali, não é? sim, o paraense tem uma situação curiosa, né, o sinal lá, por exemplo, na BR, na Cera de Belém, lá, temos trechos de 60, de 40, e como é 40, o paraense, o paraense, ele quer passar a 20, foi feito um levantamento nesse sentido, os outros estados não, se é 40, a pessoa passa no relógio com 39, 35, 40, não, o paraense, ele acha que ele tem um certo receio, ele diminui muito, acaba gerando aquele congestionamento grande, agora, no nosso entender, né, com todo o respeito, colocaram na entrada de Belém, uma sinalização, né, realmente era importante, mas não... essa sinalização também muitas vezes fica a desejar, né, em alguns locais tem, em muitos locais não tem, né, ou seja, realmente no caso da BR, reduziu esses acidentes de trânsito, teve a sua justificativa, mas o que aconteceu? No nosso entender, o redutor deveria ser um segundo momento, no nosso entender, com todo o respeito, porque deveria privilegiar, eu daria condições para a circulação ali, pedestres, ciclistas e veículos, inclusive é um projeto para fazer, para largar, para aumentar a BR, né, então o que acontece? eu tenho a mesma via, cheia de buracos, mal pavimentada, com retornos assim, não sinalizados, e vem e coloca uma sinalização lá de radar, então o nosso entender deveria... isso era o último aspecto, vamos primeiro ajeitar, pavimentar, sinalizar corretamente, orientar, colocar faixas de pedestres, passarelas, invertir em ciclofaixas, ciclovisas, enfim, na famosa mobilidade, e no último estágio, eu vou agora, que agora está tudo correto, eu vou colocar o radar, só que, não é o nosso humilde entender, inverter, nós temos um caos na cera de Belém, como dizem os especialistas, Belém é como se fosse uma grande garrafa, todo mundo só sai, e só entra pelo mesmo local, por isso que agora, salvo engano, estamos abrindo novas vias, centenário, independência, João Paulo, segundo, mas isso, até se chegar nesse ponto, muitos engarrafamentos vão acontecer, e o trânsito travado. Porque, de fato, essa sinalização que colocam na BR, uma das causas desse trânsito, assim, bem lento, é por causa dessa, dessa, dessa sinalização, que talvez não tenha sido a prioridade, essa questão dessas parcerias, Valde, esse trabalho técnico também, de envolver Detran, de envolver CEMOB, quer dizer, trabalharem juntos, para construir essa questão da mobilidade urbana, de como resolver os problemas, um trabalho junto, muitas vezes fica aquém, a desejar esse trabalho, cada um quer mostrar serviço, e não, muitas vezes, não existe uma coordenação central, um trabalho de parceria mesmo, para quem? Seria um dos fatores, realmente, que reduziria, esse desgaste, que até os próprios órgãos têm, no sentido de esforços físicos, e também, realmente, despende o de material, porque, como se fosse realmente mais articulado, nós estamos tentando, nos aproximar, dos demais órgãos, reunindo, com o Polícia Rodoviária, CEMOB em Belém, Ananindeua, e demais municípios, para tentar, realmente, fazer um trabalho articulado, porque, realmente, se eu faço o trabalho unido, nós somos muito mais fortes. Mais fortes, e ter mais eficiência, e ter mais eficiência, um complementando o trabalho do outro, um ajudando o trabalho do outro, nós estamos agora no Ciro, nós estamos aproximando do Ciro, vamos fazer um trabalho, muito bom, com todos esses órgãos de trânsito, eu digo para você, numa reunião, que nós estávamos tendo, relacionada ao Ciro, foi comentado isso, poxa, essas reuniões, tem que ser mais frequentes, não pode ser, só em grandes eventos, como o Ciro, realmente, sem dúvida, maior festividade do estado do Pará, sem dúvida, mas nós devemos manter esse tipo de encontro, esse tipo de discussão, de parceria, termos de cooperação devem ser firmados, o quê? Porque unidos os órgãos de trânsito, vai favorecer, sem dúvida, a população, com trabalho, fluidez, com trânsito seguro, e se ajudando de uma maneira mútua, lógico, não vamos atingir, não realmente acabar com os acidentes, não vamos conseguir, mas realmente vamos reduzir bastante, reduzir bastante, e nos mostrar mais presente, conscientizar, conscientizar, um trabalho junto, não só, e é importante mencionar isso, não só de fiscalização, mas também de educação, nós estamos, o DETRAN, afirmando agora, nesse momento, nesses próximos meses, um termo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal, para um trabalho de parceria do DETRAN, com a Polícia Rodoviária, inclusive nas estradas, e também de educação, não só a fiscalização, para quê? Para nós fazermos um trabalho de educação, vamos sair, o DETRAN vai sair um pouquinho da cidade, vamos focar nosso trabalho de educação, um pouco na margem da rodovia, ou seja, a Polícia Rodoviária, ela entraria, já que ela era, ela que faz a fiscalização na BR, ela entraria com a parte de policiamento, mas os educadores do DETRAN, já que eles têm um quadro diminuto, de educadores, o DETRAN entraria com a parte de educação, uma parceria muito boa, porque nós vamos atingir o que é a BR, nós estamos falando da BR, tem que fazer um trabalho ali na BR, olha, atravesse na faixa, utiliza a faixa de pedestre, utiliza a passarela, mas aí só o policial realmente lá, a presença física. Não é só fiscalizar, mas educar também. Então, nós estamos firmando parcerias com a Polícia Rodoviária, é algo que não se fazia há muito tempo, nós estamos resgatando, essa parceria, é custo zero para ambos os órgãos, é uma parceria realmente, o que é em prol da sociedade. Eu acho que a gente vai, eu acho que é um trabalho muito melhor do que eu sair botando um monte de radar. Um radar fazendo o seu trabalho isolado. Fazendo o seu trabalho cada um de um lado, e ao passo que todos querem, têm o mesmo objetivo, a preservação da vida. Walter, obrigado pela tua presença, bom trabalho durante essa semana de reflexão, tenho a impressão que quem nos acompanhou gostou do programa, porque é um momento também de refletir o que é que eu posso fazer, o que cada pessoa pode fazer. Deixe uma palavra final que você queira dirigir. Primeiramente, eu agradeço o nome do Detran, mais uma vez participar, realmente um programa excelente, que realmente faz a divulgação dos assuntos polêmicos, política, enfim, assuntos diversos, e o trânsito, sem dúvida, é um assunto importante. E a população, a gente coloca a ideia como você bem mencionou, nós temos que ter uma reflexão, nós estamos fazendo a nossa parte como cidadão, como pessoa que utiliza o trânsito, se cada um realmente fizer a sua parte, órgãos públicos, governantes e população, nós temos certeza que nós vamos chorar menos vítimas de assuntos de trânsito. Isso é um trabalho de todos. Não existe uma fórmula mágica, realmente, mas se todos fizerem a sua parte, com certeza nós vamos diminuir e ter realmente a preservação da vida em primeiro lugar, que é o que nós buscamos. Ok, obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado a uma reflexão, serve a dica aí que o Walter deu, que eu acho que é importante para todos nós. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.